Tô ouvindo lado a lado aqui com o Rubens Barrichello. Olha o vácuo, minha amiguita. Vamos! Rufem os tambores, parem as rotativas e tirem as crianças da sala. Ou melhor, tragam as crianças para a sala. Pois finalmente chegou a hora da volta rápida do Hot Hat mais aguardado do mercado nacional em 2016. O Peugeot 208 GT THP. É hora do Leão Bravo fazer jus ao DNA dos lendários e multicampeões irmãos 205 GTI e 206 WRC. Bora acelerar! Largadinha boa! O 208 agora tem obrigação de virar mais rápido, vamos ver? É melhor ele se acelera e faz curvinha. Olha como ele dá uma patinada. Tem que segurar no acelerador, tem muita potência. Olha, tem que segurar. Aí você fala, o controle de tração seguraria? Seguraria, mas aí corta para a pista, corta demais. Para a rua, tranquilo. Olha, a cor tá... O 208 confirmou as expectativas e mostrou ser um belíssimo foguetinho de bolso, virando na casa de 1 e 9. Já o clássico 205 e o quase clássico 206 ficaram muito próximos. No ranking dos clássicos, o 205 beliscou até um top 10. Entre os esportivos, o 208 GT deixou muito carro com motor maior para trás. Zebrinha na 2, olha ali forte, hein? Ah, pegou a Zebrola ali. Você quer a referência do que é a modernidade? Um tempo atrás, um amigo italiano seu ligou aqui para a gente, ofereceu aqueles carrinhos vermelhos lá e amarelos para se acelerar da Ferrari. Esse carro aqui virou quase o mesmo tempo da Ferrari mais antiga que a gente teve aquele dia. Virou 1,9 e 1 contra 1,8 e 5 da Ferrari 355. Virou um ótimo tempo. Na verdade, a gente queria que o 205 virasse talvez um pouquinho pior do que o 206, né? Nos nossos programas anteriores. Mas esse aqui é uma evolução muito forte, tem uma potência muito grande. Agora, como bom quadro Origens, ele tem que terminar com uma corrida, né? Mas tem que pensar em alguma coisa especial. Aí eu vou dar uma matutada aqui. Quinta-feira que vem, aguardem! E aí eu vou dar uma matutada aqui, ó. E aí, freio, 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 bem na referência dele, aí, ó. Saiu de freio? Mas ele tá prendendo a pista, rapaz. Mas dá pé, 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 vai que vai.